Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar Uma brinda tua sem levar Uma brinda tua sem levar Uma brinda dela com o teu cabelo Não me vou daqui Não me vou daqui Não me vou daqui Estar sem levar Uma brinda tua sem levar Os olhos requerem olhos e os corações E os meus Recais que a raiva Em todas ocasiões Estás à janela com o teu cabelo à lua Com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar Uma brinda tua Uma brinda Uma brinda Uma brinda Uma brinda Obrigado.